A cheia de 67 foi o rosto. Foi de noite, e duas horas da noite que nós acordámos, estávamos todos cheios de água. A minha casa, que nunca lá entrou a água, entrou a água. Do outro lado havia um casal metido dentro dessa companhia, que era ali assim, que tinham-se casado naquele ano, porque o fome não ocorre. A minha tia tinha, os meus tios não foram na cheia, porque um caixão, que deram as tais arcas grandes, que eles não tinham o trigo, o caixão atravessou-se assim, na porta, que ia para o outro lado, e eles ficaram ali, coitado dele, nunca mais, partiu uma perna, ou qualquer coisa, que ficou muito embaixo. E o sol, o Genre, que os pressou para cima com uma corda, porque o resto são o primeiro andar. Era uma casita pequena, mas a filha vivia em cima e eles viviam em baixo. Havia um casal que se tinha casado no ano anterior, que morava numas casinhas ali assim, muito baixinhas, e aquilo encheu-se tudo de água. Os gritos eram tantos, que foram horror. Não morreu ninguém, graças a Deus. Mas as casas encheram-se todas lá. E sabe como é que eles saíram daquela casa? Puseram-se em cima de uma mesa, um banco em cima da mesa, tiraram as telhas do telhado, e ele safou a mulher, ou depois a mulher puxou-a por ele, ou vice-versa, passaram assim por um carreirinho, um muro, que ainda lá está, e desviaram assim, foram a entrar para a casa da minha tia por uma janela. Foram-se, senão tinham morrido.